Vamos continuar... Continuar... Alguém desative isso aqui, por favor Kate Christian, muito bem Obrigado, nossas baterias estão sendo consumidas Por isso Perfeito Kruger Está sendo tratado, vocês estão dormindo onde? O Vaz está dormindo aqui Estou muito bem de necessidade Eu vou Tirar isso aqui como médico Vou designar para o Vaz Não, não, não Não desconstruir Designar dono, Vaz Ok E você também Vou designar como médico Designar dono Realmente não me lembro mais quem Kate, talvez Isso Perfeito Designado corretamente Preciso de mais alguns Fine Mills aqui Seria interessante isso Red, vai trabalhar, man Ok Eu me lembro que tínhamos alguém Para limpeza O Vaz Mas o Vaz agora está indisponível Ele também estava caçando Por isso que ele Parou de se ocupar com a limpeza Eu vou colocar Eu vou colocar caçar Como segunda prioridade para o Vaz E assim teremos limpeza e teremos as demais coisas Serem feitas Além disso, precisariam de alguns Howlers O Kate está Setada para Howling Mas ela tem que fazer muita coisa Talvez seria interessante colocar o No Red Você é Christian Você poderia ter Howl 2 O Kruger Ele está Talvez o Kruger Researching 2 Ok O que eu estou pesquisando agora? Cremation Definitivamente eu preciso de Cremation E... É por enquanto Cremation É o mais necessário Talvez depois Brewing Brewing também não seria ruim Remote Quem? Kate What's up Kate? Você precisa ir comer Vai comer Ok Perfeito Passa isso Esses Fine Mills são do que? Hair Carne Bears and Milk Sensacional Visitantes, perfeito Alguém precisa começar a plantar aqui novamente Tinha falta de comida aqui Eu quero definitivamente habilitar essas coisas What? Ah ok Red, o que você vai fazer? Dar comida para alguém? Não, na verdade comer E você? Ainda está com Fluor Red Você está... Ah ok Vai fazer o tratamento Perfeito Tem que ter pelo menos dois médicos na colônia Não adianta Ok Vai dar comida para ele Perfeito Perfeito Sensacional Red Good job E agora você vai fazer o que? Cozinhar Ok Passa isso Sabe o que mais você poderia fazer? Red Vi aqui Pegar isso aqui Colunista precisa de tratamento Quem? Christian What's up? Saúde Você E é exatamente você Christian, na verdade Então é o seguinte Isso aqui é médico E você Christian Vem para cá Crap Maldita malária Muito obrigado Red Au Não Como estão suas necessidades? Só não está se divertindo Mais alguém com malária Quem mais? Você? Você já estava Você Plumar Holy crap Holy crap Vamos Bastante Ervas Ainda de tratamento Que está ok E aí? Boa voz I like it Gostei disso Muito bem Meu garoto Isso é o cara Perfeito Sensacional Que isso? Scoot Pulsar O que serve isso? É Legal Doença grave Doença grave Extreme Mais 5 horas para o próximo tratamento O Red está trabalhando bem Foi comer Perfeito O Vaz estava batendo um papo O Red está alimentando o Christian E já já você vai ter que Vir tratar O Nosso amigo Kruger Red Onde você está indo? O que você está indo? Ok Red é o seguinte Venha tratar o Kruger Não precisa de tratamento Você? Daqui 5 horas também Ok O Kruger com mais esse tratamento Eu acho que ele vai ficar imune Provavelmente Ainda não 90% Ainda falta Ok Whatever Você 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 já tem que ser tratado também Hum Não Você não vai fazer Butchering Você vai vir Eu não consigo tratar Sem tratamento Perfeito Hum Termine o Butcher Não Não Você vai vir Tratar agora Agora sim Perfeito O Vaz está fazendo um trabalho excelente aqui Muito bom Vaz Muito bom Nota 10 para você Vai ganhar estrelinha Hum Agora Você está pessimista Ugly environment Feeling bad Ok Gostei dele fazer Remover as coisas Parece-me bom Food Malaria Minor Não está sem tratamento Está ok Você foi alimentar o Christian Perfeito Doença grave Kruger 95% Acho que mais um tratamento vai ser o suficiente Que me agrada Duas horas ainda Perfeito Perfeito Eu preciso colocar paredes Um pouco mais fortes aqui Essa é a verdade Talvez trazer essa parede para cá Não seria uma ideia Red Red O que você está fazendo? Descansando Não Red Red Hey Hey you Red Onde está você Red? Você está aqui Play in chess Termine de jogar Hum Catando Kruger Perfeito Red é o cara Da vez da colônia Da vez da colônia Essa é a verdade Perfeito Duas doenças graves É bem ruim Sem tratamento E principalmente para o Christian Porque o Christian Porque o Christian é o cara Que faz a plantação funcionar E tudo mais Christian você está sem tratamento Isso é ruim Red Acorde e venha tratar o Christian Por favor Importante isso Imunidade desenvolvida Perfeito Tchau Tchau Kruger Vamos trabalhar Designar como não médica Sacaneia hein Kruger Abre Abre Vamos comer então Maldito Ok Alguém te deu comida Aparentemente Ok Ok Verde o private Ok Saude Você já está imune Levanta esse homem Vou trabalhar maldito Kruger está querendo vida boa aqui, essa é a verdade Pronto? Ainda não? Kruger What's up, man? Bom, com todos esses coelhos Acho que o Kruger começou a mexer Perfeito Meditando, perfeito Kruger You damn Motherfuck Ok O que você vai fazer? Tomar alguém, né? Vem cá de também Quem que trabalha Aqui, nesses stonecutters E etc É a Kate também Que mexe com arte Ninguém mais mexe com arte Taylor Tem um Taylor aqui, seria o Christian Legal Howling Eu vou passar pra 3 Crafting Não Eu quero Pior que ele é o único crafter que eu tenho Vou passar isso aqui pra 2 Arte Arte 100 Taylor 2 Taylor poderia colocar 1 Smithing 1 Também Plant cutting Ok Desde que você cuide do Grow Essas são as outras prioridades Eu preciso que o Red Comece a plantar também Ok Talvez não comece Não você A Kate precisa plantar Plantar É ok Eu não estou minerando tanto Então Não faz Não faz mal Ela começar a plantar A cultivar plantas Isso aqui está tudo minerado Está ok Eu acho que eu vou Finalmente pegar Essa parte aqui E eu vou também Logo que uma parte Ele ficar Logo que eles minerarem Uma parte ali Vou construir mais uma Por mold Cristiano What's up Food Food Onde está o Red Red Come on man Obrigado Muito bem Se deixar por sua conta Isso aqui nunca sai Necessidades de você Rest Food Ok Está bem bravo O mood do Cristiano Está horrível Perfeito Red Sensacional Cristiano Levante-se Levante-se Come on Yeah Parabéns Cristiano O Cristiano Infelizmente Ele Ele deu um Broken days Aqui Ah O Cristiano Está ok Eu vou Simplesmente Passar um Grow Da Kate Para dois Não Esse Grow Vou continuar Ok O Grow Do Red Está em dois Ok Perfeito 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 A Kate Está trabalhando Ali Eu tenho Quase certeza Que a Kate Deveria estar Fazendo outra coisa Talvez minerando Yeah Minerar Não seria Ruim Ah Eu quero Montar Uma Parede Aqui Ah Isso é ruim Coloque Aqui Então Workshop Taylor Projeto Adicionar Projeto Eu quero um Cowboy Rato Definitivamente Fazer até Ter Pelo menos Cinco Kybo Rats Ah Tuck Também Fazer até Ter Cinco Perfeito Ah Pants Sim Por que não Cinco Fazer até Ter Cinco Ah Button Down Shirt Não Duster Com certeza Eu quero Duster Duster Cinco Ah Jacket Duster Cinco Ah Tribal Wear Não Duster Pants Pants Com certeza Eu preciso de algumas Também Duster Cinco Perfeito Ah Além disso Eu preciso designar Um Stock Pile Aqui Zona E Stock Esse lugar Aqui Até aqui Na verdade Esse Stock Aqui Eu vou colocar Esse Stock Como sendo Limpar tudo Manufaturados Textiles Todos os tipos De textiles Aqui E Raw Resource Aqui Talvez Formature Itens Não Ah Weapon Definitivamente Não Aparelhos Talvez Isso Aparelhos Perfeito Prioridade Importante Ok I like Esse chão Aqui É o que Sinceramente Não me lembro Talvez Seria legal Mudar Esse chão Aqui Colocar um chão De cimento Seria interessante Afinal de contas Broken Days Ok E você Cristiano Você já voltou Ou não Aparentemente Já Visitantes Não me interessa Mais visitantes Não me interessa Ok Pessoal Perdoe-me O barulho No fundo Infelizmente Não tem muito O que eu fazer Para melhorar Isso No momento Books Good Trader Eu acho Que eu estou Sem Estel Não Tem alguma Coisa Estel Então Estel Ok Eu preciso Construir Structure Mais Paredes Definitivamente Aqui E aqui Essas baterias Eu tenho Oito Baterias E Eles estão Conseguindo Segurar Isso é Sensacional Pure 8 Merchant Legal Se eu tivesse Um escravo Se eu tivesse Algum prisioneiro Daria para vender Não vou fazer isso Não por enquanto Vaz Meu garoto Vaz Eu acho Que eu vou Precisar Que você Volte a caçar Então Vamos designar Hunt Para o Vaz Novamente Vaz Caça esse Cara aqui Por exemplo Eu preciso De mais alguns Boonrat Você também Preciso De mais Carnes Gold Aqui Então Um pouquinho De lag Isso não me Preocupa Isso está Muito Interessante Talvez Tirar Suas roupas Aqui Não seria Ruim Vou habilitar Isso aqui Também Não seria Ruim Muitos Animais Ok Vamos continuar Caçando Esses caras Perfeito Tchau